Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês um conjunto de headblock dando ênfase pra o suporte dos lateralizadores. Top, cara! Na verdade eu nunca vi um tão top assim. Criação do Weasley. Na verdade, ele pegou um que já existia, um que a galera do pré-hospitalar já conhece, que usa prancha de polietileno, de madeira, e fez um upgrade. Fez uma atualização legal. E eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês, que quem trabalha com esse tipo de material vai ver que essas mudanças foram importantes e que vai fazer toda a diferença pro nosso atendimento. Ó, vamos começar com a parte dos tirantes. Esse tirante, ele dá um conforto pra cabeça da vítima, os industrializados machucados, chucam muito a cabeça do paciente, a gente vê a cabeça do paciente marcado. E o resgate de Tianguá trabalha muito com a humanização. Então isso daqui, da forma que foi construído, traz um conforto legal pra cabeça do paciente, diferente do industrializado. Em todas as pontas, em todas as estruturas aqui finais, todas as extremidades dos velcros, o Weasley teve o cuidado de deixar um corte na lateral, deixando essa parte mais apiculada, que facilita muito quando a gente vai colocar, por exemplo, o paciente já está em cima da prancha, com os lateralizadores, e a gente vai ter que aplicar ele aqui dentro. Porque geralmente a gente usa assim, fora. Então na hora de aplicar aqui dentro, ele vai ficar muito mais fácil dessa forma. Outro detalhe importante aqui nos velcros, que eles ficaram bem maiores, ficaram bem maiores, e vai se adaptar pra qualquer tipo de paciente, seja da criança, apesar de ser um material, essa prancha pra adulto, mas nós temos pra criança também, e ele vai servir pra isso. Seja pra um adulto, pra qualquer tipo de paciente, ele vai fazer uma restrição de movimento da coluna muito melhor dessa forma. Ou seja, o velcro maior que os industrializados, não vem esse velcro grande. É um problema pra gente do pré-hospitalar. Um outro detalhe importante, é que essa parte que fica no queixo do paciente, tanto faz com o uso do colar cervical regulável, quanto o uso do colar dubo, quanto o uso do colar X, do X-colar, quanto o uso sem o colar cervical, na restrição de movimento da coluna minimalista, ele vai atender muito bem. Porque se você não coloca o colar cervical, ele não vai cortar, não vai ferir o queixo do paciente, ou o pescoço do paciente no deslocamento, aquilo na ambulância. A gente vê que isso machuca bastante, e quando a gente deixa, por exemplo, os braços do paciente que tá consciente, orientado, livre, a gente vê ele sempre tentando reajustar esse material, porque incomoda. Então isso já não era legal, e aí esse material vai facilitar muito bem essa pegada pra não machucar o paciente. Um outro detalhe importante, tá na parte superior aqui, dessa plataforma. Essa parte, o industrializado, ele sempre vem com um problema. Quando a gente monta ele em cima da prancha, quem trabalha com esse material sabe que fica muito embaixo. O velcro acaba não abraçando, a gente tem que dar uma volta por dentro, invertendo ele e colando pra tentar ficar parecido com esse, dessa altura. Esse, ele deu uma melhorada, que ele vai encaixar certinho aqui em cima da prancha. Dá pra montar aqui, Luiz, ó? Aqui. Então, ó, ele vai ficar bem encaixado. Vai dar pra acochar bem, porque ele tem umas garras aqui embaixo. Ficou da altura certa. Um outro detalhe importante aqui desse material, na plataforma onde cola os redblocks, que esse é industrializado, foi feito só essa estrutura, é o velcro fêmea, que ficou bem mais largo do que o industrializado e dá a possibilidade de usar de acordo com a anatomia do paciente ou, de repente, os pacientes que estão com a cabeça com um montante de compressas. A gente acabava perdendo essa fricção entre o macho e a fêmea do velcro e a cabeça do paciente ia balançando, não fazendo a restrição que a gente queria. Um outro detalhe importante é aqui embaixo, onde a gente faz a fixação na parte posterior da prancha ou do colchão da maca. Isso daqui ficou pensado, o tamanho certinho entre um suporte e o outro da prancha, aqui, lá atrás. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, tá aqui, ó. Os industrializados, geralmente, quando ele não vê um velcro completo, que também é um problema, essa peça vem aqui em cima, então, não acocha. A plataforma fica folgada em cima da prancha e isso é um problema para o deslocamento, para a restante movimento da coluna. Ele ficou entre essa estrutura e essa da prancha. E aí a gente consegue tanto acochar bem e ela travar aqui embaixo, do outro lado também, quanto ela não tem o atrito desse lado. E de quebra, na hora de fazer a retirada desse material com o paciente no intrahospitalar, em cima do colchão da maca do hospital, que já foi descartado a restrição de movimento da coluna, a gente tinha muito trabalho porque os velcos do industrializado passavam daqui até mais ou menos aqui. Então, a gente ficava tentando tirar esse velcro. Aqui, como a prancha tem esse suporte laterais que a gente consegue colocar a mão, lá no intrahospitalar a gente vai só, sem precisar, mexer a prancha, desbloquear de um lado, desbloquear do outro, tira aqui em cima e a gente consegue tirar com uma facilidade muito grande, mesmo com o paciente aqui em cima. Um material de excelente qualidade, que inclusive para lavar vai ser muito mais fácil. E um outro detalhe dessa parte posterior é que, nos industrializados, essa fixação da lateral, ela é integrada com a própria plataforma e a gente perde muito. De três em três meses eu tenho que comprar para a nossa unidade. E aqui ele fez, seguindo de um lado para o outro, essa fita que não vai dar pressão na plataforma, e sim na fita. E as costuras são muito boas, reforçadas, e vai dar uma durabilidade muito grande para o material. Então, uma atualização do resgate para um material pensado de um cara que já trabalha há mais de dez anos no serviço, que sabe quais são as necessidades do serviço, valeu Weasley, ficou top, top. Não peça para o Weasley fazer um que ele não vai fazer. Isso daqui é exclusividade do resgate, meu amigo. Não, não dá assim mesmo, dá de coisa. Então, faz tal. Ó, trava direitinho. Paciente de TCE, dá para fazer isso aí tranquilo. Para não ter o efeito de massa, reeneação cerebral, doutrina de montanquera ali. Show. Abrão. Próximo. Próximo. Próximo.